E você, quando hoje já agradeceu a nosso Deus por estar bem, por estar feliz ou por estar triste, porque se você está triste, pede a nosso Senhor que Ele vai te fortalecer, tá bom? É só não pode abaixar a cabeça e deixar as coisas cair sobre a tua cabeça e deixar você perder o seu seguimento e a sua sabedoria, entendeu? Então, bola pra frente, né não? Bora, bora, bora agir e ser feliz, porque é o que importa na nossa vida ser feliz, né? Se tem algo que está te martirizando, se está te machucando, bota seu joelho no chão e pede pra nosso Senhor Jesus Cristo Ele te fortalecer, Ele te dar sabedoria pra você chegar onde você tem que chegar. E aí, Ele está aqui vendo aqui eu falando. Parabéns, meu amor, viu? É, hoje eu amanheci assim mesmo, né? Você só é você, porque é você. Vamos viver do nosso modo, agradecendo a nosso Deus, agradecendo a tudo de maravilhoso que acontece, que está acontecendo na nossa vida, na tua vida. Se está ruim, agradeça também, porque agradecendo que você vai ter a vitória. Tenha fé, tenha fé e não desiste de nada na tua vida. Não desista dos seus sonhos, das suas vontades, o que você quer, não desista. Tenha fé no nosso Senhor, tenha fé. E bom dia, bom dia, bom dia e vamos aproveitar esse domingão maravilhoso, né? Vamos aproveitar. Se você não... Você que está, às vezes, pode estar num hospital, né? Então, você que está num hospital, está passando por problemas de saúde, tenha fé em Deus que nosso Senhor vai te curar. Nunca perca a sua fé de lutar pela sua vida, tá bom? E você também que está passando por muita dificuldade, tenha fé, não desista, jamais, jamais, não desista do que você quer para a sua vida, ou melhor para você, tá bom? Tchau, tchau.